Para ter acesso ao sampler, pressione a tecla SHIFT e FX PANEL. Repare que você terá acesso a 4 bancos e 8 slots em cada deck. Para editar os samples, clique em Edit. Aqui nós temos 3 opções, One Shot, Loop e a terceira que é a Gate Mode. Gate Mode, conforme eu pressiono o pad, o meu sample toca. Aqui ao lado nós temos Master Tempo, que o sample vai tocar da forma original, com o tom original. Aqui temos o Sync, que ele vai sincronizar ao Master. Aqui podemos arrastar o ponto do sample, tanto para frente quanto para trás. Podemos dividir o sample pela metade ou dobrá-lo. Feito isso, vou voltar aqui para o modo original. Para gravar uma sequência, Overdub. Para salvar essa sequência, clico em Save e essa sequência vai parar na minha coleção. Aqui eu tenho a opção de editar o tamanho da minha sequência. Um bar, dois bares e quatro. Para capturar um trecho, uma amostra, um sample, basta eu clicar aqui. Vou procurar um trecho da música que eu queira samplear. Vou fazer um Loop. Pressiono Capture e o Slot desejado. Então, eu vou editar para Gate Mode. você vai fazer um tempo para a gente visualizando a sua oval. Olha só,, para a gente pensar que você vai sair. A gente vai ver com a descrição para ver o enlamento que você vai fazer.